Meio-Japão, no lugar de Orgal, fica situado 1,5 km a leste da futura barragem. É uma zona que está situada fora da albufeira prevista. Surgiram aqui gravuras filiformes, como esta cabeça de cavalo com orelhas espetadas, da qual arranca uma linha dorsal. Não é ainda bem perceptível a imagem do guerreiro ou antropomorfo que está a cavalo e segura uma lança, o chamado guerreiro com alabartas. Aqui estão três guerreiros numa sequência ordenada. O primeiro ostenta uma lança, o segundo, com cabeça redonda, segura a reata de cavalo que está no plano superior e finalmente o terceiro, que está mais abaixo, segura a lança. Os arreios estão representados por uma linha em zig-zag. O painel pressupõe a existência de um castro de idade dos metais. Neste painel, a representação fálica tem a ver com o conceito de virilidade que está subjacente a uma sociedade de guerreiros. Esta rocha poderá ter sido um local de rituais iniciáticos dos jovens. O CELEBRUCÝ